Fala, galera! Vem do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, deixar um like, um comentário. Galera, estamos novamente no AP dos Youtubers! E eu não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente tá diferente, né? Aqui tem um casal e aqui tem um casal, porque este vídeo é a troca de casais. Como vai acontecer esse vídeo? Temos aqui algumas perguntas. Por exemplo, lugar que gosta de viajar, que quer viajar. A gente vai trocar. Eu vou tirar. Greg vai ter que adivinhar qual é o lugar que eu mais quero viajar. Vai ser como quem se conhece mais, porém, como se a gente fosse um casal e eles fossem um casal. Então vai ter que ir na sorte, né? Porque a gente já não conhece muitos jogos. Quem se conhece mais, né? Um que se conhece mais nessa troca. Ela também se conhece mais na amizade, né? Porque tipo assim... Eu acho que eles têm vantagem, porque eles se conhecem muito mais tempo que eles. Não, é isso mesmo, João. Com certeza. Mas eu acho que são coisas que mais um casal se conheceria mesmo. É, com certeza. Bom... Esse foi eu e você, a gente se conhece faz tempo, mas não dá pra gente se adivinhar também. É, entendeu? Vamos começar, a gente vai testando. Antes de tudo, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem que a gente grave. Mas a gente é um time, né? Eu e você e eles estão aqui. E se inscrevam neste canal. Vamos fazer os nossos chips? Nossa. Má... Majô. Majô. Jomá. Jomá e... Cagreg. 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 Greca. 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 Achei bem legal. Bem legal. Greca e Jomá. Jomá. Bom, vamos começar. Vamos começar, posso? Pode começar. Então, o... O Greca fica com um bloquinho e a caneta. Ah tá, eu vou falar, você não pode ver o que eu vou notar. Isso, exatamente. Estilo preferido de música. E aí você coloca o seu estilo preferido de música no papel. Você bota o seu estilo preferido de música e eu tenho que adivinhar. Entendi. Ah, eu vou botar o meu? Exato. Então, vamos. Deixa eu colocar? Eu acho... Eu acho que é funk. Acertou! Um ponto pra nós. Um ponto pra nós. Um ponto pra nós. Casal. Pronto. Casal mesmo, né? É o casal. Tá, Greca. Agora, vamos dar a chance deles fazerem um pontinho. Deixe fazer o meu e você adivinhar. Eu adivinhar o seu. Dá um papelzinho. Agora tá cantinho. Eu vou querer esse daqui. Mesmo. Estilo preferido de música. Tá bom mesmo. É o mesmo? Mas pode ficar o mesmo? Pode. Aí eu coloquei de volta. O Zinho já está escrevendo. Tá fácil. É o da Maria que ele colocou. Maria, você é mentira. Eu sei, tá? Eu vou ver que você é mentira. Maria tem que adivinhar qual é o mentira. Não, é o contrário. É o contrário. Eu vi que ele tá adivinhar. Eles escreveram muito. Ela quer adivinhar o dia. Eu tô personalizado. Ah, tá. É que eu tô pensando, meu Deus. Eu acho que é funk, cara. É o quê? É funk. Ele sai frio pra pegar até pra Amanda, pro Pedro. Mas você viu que ele quase prejudicou a própria dupla dele. É. É. Ele ficou fisicamente. Ele sempre faz isso. Ele sempre personaliza as fundas. Impressionante. Nossa, que da hora. Agora vamos colocar de volta. Joma tá dominando. Não, tá nada. Tá um amor. Queridão. Queridão. Próximo. Agora, novamente, tá Greg. Quantas vezes já namorei? Eu já namorei. Quem que vai agora? A Carol precisa escrever quantas vezes eu já namorei. Eu já namorei? Contando com esse namoro. É. Ela, tá. Quantas vezes eu já namorei. Eu que escrevo então, não? Não escrevo. Você tem que adivinhar quantas vezes eu namorei. Tá bom, tá bom. Tá. Deixa eu lembrar aqui. Ok, eles começam a super amigos, né? Como você me conhece esse bolo? Não, mas você já falou uma vez. Já. Eu lembro que eu contei isso. Há muito tempo. Eu sei. Contando com esse namoro, né? Ah, contando com esse. Sim. Já sei. Dois. Você namorou um tempo ao sério com o cara, não foi? Não. Quatro vezes. Ah, errei. Poxa. Mas você namorou muitos anos, não foi? Sim. Namorei cinco anos, quatro anos, seis meses. Mas você contou com isso de criança também? Tinha dois anos de idade? Não, filho. Eu sou velha mesmo. Pimba na chuva. Beleza. Aí você volta, né? Caixinha para quem? Para o João. Ah, é. Qual o signo? Qual o seu signo? Qual o seu, Maria? O meu? O meu, no caso. Não, a dela, caramba. Nossa, gente. Estamos invulgando. Vem. Amora, então o papo tem que estar comigo. Não, o meu eu falo, você fala o meu. E eu escrevo o meu. Ah, então qual o signo da Maria? Sim. Mano, se você for inteligente, se você prestar atenção nas coisas, você vai entender, né? Porque faz... Enfim... Temos um a um. Mano, eu não sei. Eu não faço ideia. Eu sou péssimo. Nossa, que consideração. Meu Deus, o que eu estou escrevendo aqui? Oxi. Ela quase mostrou. Até eu vi. Qual? Qual? Aquário. Ele viu. Sabe por quê? Você postou no Twitter, nossa, eu fiz 20 anos. Sim. Eu vi, eu lembrei. Nossa. É isso, obrigada. Dois a um. Gostei, gostei. Tô falando? Dois a um. Você mostrou velho, fiz 20 anos. Ai, tá, que bom. Dois a um. Que ele não roubou. Tá, mas eu fiquei pensando, será que é aquário ainda? É. Porque aquário já pega no final de janeiro, não já? Não, acho que agora a gente vai fazer feixes agora. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Bom, próximo. Agora sou eu que tiro. Qual o meu signo? Também. Ah, não, não. Mesmo de novo? Qual o meu signo? Ô Carol, você sabe o signo? Ou você vai chutar? Nossa, eu vou chutar demais. Minha ideia. Vai pela lógica, viu? Vai pela lógica. Qual é a lógica, gente? Pela lógica. Pensa numa coisa de lógica, assim. Eu fui pelo menos. Mas era aquariana, né? Aquariana. Ah, não. Não, eles falaram isso também, eu acho. Aquariana. Eu falei o que que eu falei? Me fala o que que eu falei, Greg. Tá gravado. Mano, se você for inteligente, véi, se você prestar atenção nas coisas, você vai entender, né? Porque faz... enfim. O que que eu falei? Olha, você vai ficar de louco. Se você pensar bem, ele lembrou que é o seu aniversário. É muito lógica. Se você pensar bem aquário, né? Ai, cala a boca. Cala a boca. Vai. Aquário? Não. É mais lógico mesmo. O que que ele vai ter no aquário? O que que ele vai ter no aquário? Peixe. Tá, mas, gente, pensa pela lógica. Ele falou quatro vezes aquário. Ele colocou peixe. Ele colocou peixe. Ele é um peixe. Peixe. Salmão. Peixe. Mas é porque, tipo assim, ela foi pela lógica. Ele foi ele e ele foi sabe dela. Não, é porque ele falou três vezes. Aquário. Ai, Amanda. Não, jeito... tipo, como se ele já tivesse dito a coisa. Eu podia falar, Cora. Atrapalhou o grupo. Atrapalhou. Atrapalhou o grupo. Eu tiro agora. Eu tiro. 2x1. Tomar tá ganhando. Comida preferida. Mas eu sempre falei sempre. Cadê a canetinha? É você falar? É você. Ai, meu Deus. Eu acho que a comida preferida do João é churrasco. Hambúrguer. Ai, quase veio. Ai, quase veio. Ai, quase veio. E esse hambúrguer que eu fiz? Ah, mas é carne, carne. Hambúrguer de churrasco. Aê! Não, velho. Não, tá ok. Permanece. Nossa, que pena, né? É que eu lembro que diz você. Ah, eu amo carne. Ele falou que não tem química. Que pena. Que bom, né? Não, o churrasco foi um bom chute. Vocês têm feires. Agora eu. Eu amo hambúrguer. Comida preferida. É que você tá deixando muito perto, né? Eu achei que você está deixando muito perto. Mas ok, comida preferida também. Não é. Minha comida preferida é... Não sei lá. Nem eu sei a minha comida preferida. Deixa eu pensar. Eita. Aí ferrou. Aí complica. Nem ele sabe a comida preferida. Eu vou ter que saber. Eu amo. É que ultimamente eu não tenho a minha comida preferida. Ah, vou colocar uma clichê. Que é de todo mundo. Olha, dando dicas. Olha, aquela búrguer. Ai, tu não dá hambúrguer também, hein? Não tô falando que é o meu hambúrguer não. O Gregor tá pilantra, né, Amanda? O que você acha disso? Acho que tá bem ladrãozinho, né? Você nem escreve. É... Gente, estrogonofe. Acertou. Eu busquei. Eu busquei palavras. Eu gostaria japa. Porque ele falou clichê. Nossa, não. Não, mas japa tem muita gente que gosta. Dois a dois e passamos. Estamos quase. Agora vamos fazer mais uma rodada de cada. Agora eu tiro pra acertar da Maria. É o último? Vai ser uma rodada deles e uma da nossa. Então quem que acerta de quem? A Maria acerta de mim. Eu acertei o signo dela. Mas eu tentei acertar o seu estorraço. Ah, não. É comida. Ah, é verdade. Quantas vezes a Maria já namorou? Ah. Preciso acertar... Contando com esse namoro. Quantas vezes? Eu conheço. Essas pessoas, né? Nossos namorados. É, namorados namorados. Mas assim, vai para trás, porque o rujo amou. Ele rouba muito. É por isso que ele tem vantagem. Ele sempre... Não, eu conheço. Não, mas eu conheço. Todas as disputas ele consegue enxergar, ele faz. Não, mas isso é muito fácil de ele saber porque... Ó, ela namorou quatro vezes com três pessoas. Até com Gregora, ela namorou duas vezes. Tudo bem, então... Não. Aqui eu contei as pessoas, tudo bem? As pessoas, três pessoas. Então assim, realmente ele tá certo, tá? São três pessoas e... Tudo bem, a gente aceita. Tinha que ser dois pontos. A gente aceita. Tinha que ser dois pontos. Mas isso é muito fácil, porque as três ela mostrou no canal dela, então tipo assim... Não, meu. É diferente. Porque ela já tinha namorado um menino. Você teve vantagem, né? É, é, é. Não temos não. Não, só nessa. Eu acho que a gente ganhou. Eu acho que... Agora... Não, ainda, falta eu aqui. Ah, tá, desculpa. Agora eu escrevo. Quanto tá? Três a dois, né? Caso empate, a gente faz mais empate. Você tirou o papel do namoro. Ah, é. Mas é que eu já fui, né? Ah, é. Eu já falei do seu namoro, mas você não falou do meu. Ah, é verdade. Ah, é o signo. Qual o seu signo, né, no caso? O signo da caralho é muito fácil, eu entendo muito o signo, é evidente. Você jura? Se eu errar, vai ser feio, né? Vai! Muito bom! Vai, grande. Mas ela parece muito ser o signo que ela transpira, assim, que é... Arianna. Não. Arianna! Sério? Eu já falei agora. É a cara do Arianna. Não, Arianna. É a cara do Arianna. Eu já vivi. Nossa, ela tem gente de Arianna. Gente, então a gente tá num empate. Vamos tentar desempatar. Sim. A gente decidiu que pra desempatar, nós faremos uma rodada em que todos responderão a mesma pergunta. Ou seja, no nosso bilhete a gente vai escrever o nosso e o do nosso casal. Certo. Tem que acertar os dois, no caso. Mas você tem uma careta, então a gente... Não, não. Só coloca o do casal, não precisa botar os dois. É. Ele coloca o seu, você coloca o dele. Ah, tá. Tá bom. Tá. É melhor, tu me acha. Tá. Bora. Quanto calça o seu casal? Seu... Seu parra do casal. Vai. Um, dois. Não, agora eu tenho que adivinhar. Ah, é verdade. Vai. Eu acho que é R$39,40. É, é isso. Eu também acho que do Jô é R$39,40. Errou. R$40,40. Não, não, não. Meu Jordan é tudo R$39,40. Calça R$38. Easy. Todos Adidas é R$39,40. Amor, é um negócio. Ah, amor, mas aí vai de tênis pra tênis. Vai. Vocês estão roubando. É que o João rouba todos os atendidos em roda. Tá bom, tá bom, eu perdi, gente. Não, é um a um. Tá, tá, a gente perdeu. Vai, deixa. Eu não sei o número do meu tênis. Vai. Eu acho que a Maria é R$35,36. Acertou. E você? A Maria é R$33. Não, eu tô R$35,36. Tá, vai. Tá, eu coloquei que o seu é R$37,38. Não, é R$35. É R$35. É R$35. R$35. Mas como eu coloquei meu pé do lado do seu pé e é quase o meu tamanho? Não, amor. É muito diferente. É interessante o meu tamanho, né? Enfim, galera. Droga. Parabéns aos vencedores. Parabéns aí, casal. Parabéns, casal. E conhece bem, né? Parabéns, conhece bem mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Enfim, galerinha. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sapato que eu vou deixar o coração para todo mundo. Beijo, meus amores. Amo vocês. Tchau.